Oração poderosa e forte na energia de Maria Padilha das Almas e São Cipriano. É conhecida por fazer sempre a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor, a força desta poderosa entidade espiritual. Ajuda sempre a trazer se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada às energias de todos os seus poderes e promete sempre a fazer a pessoa implorar pelo seu amor e pela sua paixão. Vocês sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais. Compre um Valeu Demais para ajudar o canal. Trabalhos de amarração amorosa. Trabalho para afastar o rival. E vários tipos de trabalhos. Jogo de búzio na força e na energia de Ixu e Pombogira. Cartomancia. Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Vamos à oração. Poderosa luz de toda a vossa poderosa energia. Maria Padilha das Almas e São Cipriano. Nesta energia e neste momento, para que toda a força e todo o seu poder esteja agora a se consagrar com toda a vossa energia dos seus feitiços e da sua alta magia. E com todo este poder, eu, diga o seu nome. Com o poder das suas malhas. Com o poder do fogo. Da natureza. Neste momento eu quero que me traga de rastro. Nome da pessoa amada. Para que seja pelo resto da minha vida sempre nós juntinhos sempre nós unidos e sempre esteja comigo morando na mesma casa só nós dois. Eu peço as forças de São Cipriano que me traga agora nome da pessoa amada. E através deste poder e através desta poderosa magia seja afirmado ó poderosa magia de São Cipriano vós é um ser muito especial e maravilhoso e raro assim eu também sou raro e perfeita e maravilhosa você com toda certeza eu sou a única e você também é o único que pode me aceitar estando do jeito que eu sou com todas as minhas falhas e todas as minhas imperfeições pois sabe como eu sou que eu tenho defeito mas mesmo assim você me aceita e me ama e você sabe que eu sou a única que te aceita e te ama com todos os seus defeitos e todas as suas imperfeições eu também sei que você é bom e justo e tem as suas perfeições eu diga o seu nome e através desta poderosa magia eu quero dizer a você eu quero muito você e te amo e vou amar para sempre eu peço a linha de São Cipriano para que nós possa morar juntos morando comigo para que possa estar em sua história morando com você meu amado nesse momento de invocação de todos os poderes do amor que estão dentro desta poderosa dimensão e através dos planos espirituais e na energia da luz e nas forças do poder e das essências do amor neste momento se faça a luz agora para que esta energia possa trabalhar para te adorar e através dos seus poderes São Cipriano e através das suas malhas ao som do amor a melodia em seu coração transmitindo o doce amor em você nome da pessoa amada e através deste poder neste momento com esta energia e com este som venha através desta poderosa magia para que esteja comigo nome da pessoa amada que vai permanecer e vai aos poucos entrar bem suave ao som de uma bela e poderosa melodia doce como mel para que você meu amado nome da pessoa amada para que esta energia se faça presente se entregue no começo suave e depois vai perturbar e neste momento vai encher esta energia este poder esta consagração a cada vez mais vai estar enchendo a sua alma de energia de amor e neste momento nunca mais você vai me deixar nome da pessoa amada pelas forças deste ritmo na alta magia do amor vai preenchendo agora mesmo com esta energia a sua alma o seu coração o seu corpo e a sua mente e que esta energia esteja agora tão forte e tão poderosa para que as energias deste poder esteja agora sempre a trabalhar para mim ó poderosas forças de São Cipriano Maria Padilha das almas faça neste momento que ele não resista esta energia e esta magia eu peço a vós São Cipriano com a sua magia com a sua luz esteja agora através deste poder através desta poderosa magia a trabalhar e trazer agora mesmo o meu amado nome da pessoa amada eu peço ao São Cipriano que esta energia faça agora para que não mais vai resistir esta energia este poder que está em você você vai vir com toda certeza não resista faça faça que esta energia São Cipriano trabalhe em cima do meu amado para que esta energia seja tão puro e belo vai pensar em mim o tempo todo e que as energias do amor serão imensas através de quebrar todas as barreiras e todas as energias e dentro deste poder e a sua luz vai se manifestar agora esta energia eu peço ao vós São Cipriano que a sua energia e seu poder esteja agora firmado com toda certeza você vai sentir esta energia e esta força e neste momento esta luz vai descer sobre você nome da pessoa amada e será cada dia mais e mais este poder que a beleza da luz a energia dos seus poderes São Cipriano e Maria Padilha das almas em toda vossa poderosa força desça com maior poder esta atração do amor vai estar comigo esta energia vai estar agora com você meu amado nome da pessoa amada para que neste momento desta poderosa força você não vai resistir e não vai conseguir resistir a este poder e com a força dessa magnitude esta energia de São Cipriano a sua luz o seu poder e a sua energia vai ficar cada vez mais forte neste momento será tão forte esta energia este poder esta força que vem de Maria Padilha das almas eu peço a vós Maria Padilha das almas me traga da onde se encontra mas me traga de rastro nome da pessoa amada para que neste momento em toda a vossa energia São Cipriano você não vai conseguir neste momento e não conseguirá ficar mais longe de mim diga o seu nome e com os poderes de São Cipriano a energia do amor e da luz se faça agora presente esta energia venha e me preencha e vá e preencha o meu amado nesse instante nome da pessoa amada e nessa hora de poder chegará o ponto de não mais aguentar ó poderosa energia você não vai ficar longe de mim diga o seu nome e com toda certeza vai querer estar ao meu lado com toda esta energia a cada dia mais e mais assim o peço através das suas malhas São Cipriano leve agora a minha voz o som da minha voz aos seus ouvidos nome da pessoa amada e com toda certeza já estão levando o meu nome agora neste momento que entre agora esta energia neste momento vão tomar esta força tomarão a sua alma e a sua mente vão controlar você deste agora e neste momento vão sufocando e neste momento com as forças das energias das almas vão trabalhando dentro de você nome da pessoa amada você sempre vai pensar em mim o tempo todo e neste momento as energias das falanges dos seus espíritos vão descer e anunciar o meu nome diga o seu nome para que esta energia esteja agora firmada e gravada para sempre em você nome da pessoa amada e que através deste poder neste momento desta energia vão levar a minha imagem diga o seu nome ó poderosa força de São Cipriano que esta energia neste momento faça ficar a sua presença São Cipriano ser agora para sempre constante sempre em você meu amor nome da pessoa amada que as minhas palavras estejam agora fortificada através de São Cipriano e serão fortes já estão em você e sempre estará neste momento em seu pensamento e através desta poderosa energia no poder do sol e da lua e das estrelas no poder da terra e do vento na energia do poder na alta magia e seu caminhar eu peço a São Cipriano que não coma nem beba e nem durma e dentro da alta magia o seu caminhar em sua vida esteja sempre ao lado de São Cipriano nome da pessoa amada e com os poderes de Maria Padilha das almas sempre seja e sempre será meu e vai pensar em mim o tempo todo você meu amado nome da pessoa amada que esta energia que este poder vai sempre estar em você meu amor nome da pessoa amada amada faça sentir esta energia este poder faça vibrar esta energia esta poderosa consagração para que dentro deste poder neste momento esteja agora sempre gravado em você nome da pessoa amada nunca vai ter sossego só vai ter sossego quando você estiver comigo ao meu lado diga o seu nome e através deste poder e com toda certeza você vai morar comigo ó poderoso São Cipriano dentro desta poderosa energia dentro da alta magia só vai querer viver comigo ó consagrada energia de todos os seus poderes neste momento eu grito bem alto o seu nome nome da pessoa amada e através desta energia através deste poder você vai me implorar a minha presença diga o seu nome voz e a luz é consagração e energia tudo vós pode através deste poder Senhora Maria Padilha das Almas São Cipriano dentro deste poder faça nós ficar juntos agora mesmo nome da pessoa amada diga o seu nome e através deste poder e através desta poderosa magia eu entrego em suas mãos nós dois diga o seu nome nome da pessoa nome da pessoa amada nome da pessoa para que através deste momento desça esta energia desça esta energia este poder e esta vibração para que dentro desta energia faça esta união totalmente perfeita para que dentro da vossa poderosa energia ele sinta amor e paixão dentro deste poder se faça presente com toda a vossa magia vão deixar agora atormentado para você ficar perturbado e ficará com tanto desejos e muito tesão por mim ó poderosas forças e sentirá saudades da minha companhia você meu amado nome da pessoa amada desça esta energia neste momento e que as energias venham descendo e vai ter saudades da minha presença diga o seu nome e com a sua luz com o seu poder com as suas poderosas forças das suas malhas São Cipriano você vai estar com muito tesão o meu amado e vai querer estar ao meu lado para sempre faça sentir saudades vai vai ao encontro dele invada a sua alma domine o seu corpo e neste momento sentirá uma dor e um desejo tão grande por mim diga o seu nome para que esta magia esteja agora a trabalhar a ponto de sair e será muito forte este amor e sempre será por mim e que neste momento o seu corpo nome nome da pessoa amada e com as energias do amor e com o calor da paixão vai arder como fogo que esta energia permaneça e vai me querer diga o seu nome e através deste poder através desta energia o meu amado e neste momento você vai sentir este sentimento que será tão forte e tão poderoso de amor paixão e tesão que vai ficar cada vez mais forte por mim com as forças de São Cipriano com o poder de Maria Padilha das almas e dentro deste poder esteja agora esta energia tão consagrada você vai me querer agora só você vai me amar e vai me procurar com toda certeza eu peço a vossa proteção São Cipriano e com as suas energias firme para baixo do meu pé esquerdo nome da pessoa amada e através deste poder através desta poderosa magia permaneça sempre firmado embaixo do meu pé esquerdo para sempre que as forças dos meus desejos sejam tão forte e que seja agora na energia e no poder de São Cipriano e permaneça esta energia em você nome da pessoa amada para que você neste momento sempre vai sentir amor e tesão e será tão forte que nunca sentiu e neste momento sentirá somente uma energia que vai pensar em mim agora ó poderosa as forças de São Cipriano e nas forças você vai a minha procura nome da pessoa amada e através desta alta magia neste momento vai fazer você me amar nome da pessoa amada e não vai conseguir disfarçar e nem muito menos se enganar ninguém e nem a si mesmo e verá que você está perdidamente apaixonado e sempre vai estar apaixonado por mim o tempo todo e através desta poderosa magia se faça presente agora abra os portais desta poderosa energia faça que esta energia das três horas da madrugada entre com todo o seu poder em toda a vossa luz e permaneça agora firmado e consagrado ó poderosa força de São Cipriano e com toda a vossa poderosa energia e com toda a vossa luz neste momento você vai ficar totalmente apaixonado por mim diga o seu nome e através desta luz através deste poder e desta energia faça presente esta força para que vós neste momento abra os portais esteja se firmando a cada momento para que neste momento esta força de luz vai aparecer em sua frente nome da pessoa amada poderosa poderosa luz energia de São Cipriano Maria Padilha das almas eu peço neste momento de consagração eu tenho os meus pedidos a te fazer fazer os seus pedidos luz Salve a vossa poderosa energia, São Cipriano, salve os seus poderes, salve a vossa poderosa energia. Eu peço a vós que meu amado, com toda certeza, com esta energia, desta poderosa oração, ele vai me amar a cada dia mais e mais. E vai ficar louco de desejo e amor e tesão e paixão. E vai estar com muita vontade de estar comigo. E vai vir neste momento e será só meu para sempre, por toda a eternidade. E através deste poder e através desta poderosa energia, eu peço a vós que abra as forças e os portais do amor. Esteja agora gravado e firmado, através deste encanto, através desta poderosa energia. Que esta energia desça agora, que seja tão forte e tão poderosa, a ponto de ele largar tudo o que ele está fazendo e vir correndo atrás de mim. Nome da pessoa amada. Abra as energias deste portal. Faça que venha as suas forças e seus poderes. Para que esta energia seja tão forte. Para que o seu desejo sempre esteja comigo. E através desta poderosa magia, você vai sentir sempre a minha falta. E neste momento, cai a luz poderosa da paixão sobre nós. Ó poderosa força de São Cipriano. E neste momento, as suas malhas vão trabalhar por cima dele e fazer que ele venha a ficar comigo. Salve as forças de São Cipriano. Para que me traga manso como um cordeiro. Através desta poderosa energia, para que ele venha humilde. Com muito amor e paixão. E virá agora a me procurar. E com as forças das suas malhas, São Cipriano, Maria Padilha das Almas. Você não vai conseguir resistir. E não vai resistir. E não resista. E não vai conseguir. A luta, nem lutar contra este amor. Porque as forças de São Cipriano, Maria Padilha das Almas. Já estão te dominando por inteiro. E vão sempre estar ao seu lado. E dentro desta poderosa magia, você será sempre meu, para toda a eternidade. Salve as forças de São Cipriano. Salve a energia de Maria Padilha das Almas. Eu prometo, desde agora, divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra. E sei, quanto mais eu divulgar esta poderosa oração, com toda a certeza, o meu amado vai vir. E vai implorar pelo meu amor. Que assim seja. Assim se faça. Dentro desta poderosa força e ritual. Que esta energia seja tão forte e poderosa. Através das forças de São Cipriano e Maria Padilha das Almas. Que se cumpra esta energia e este poder. Que assim seja. Amém. Pegue uma rosa vermelha, um papel de seda vermelho. Escreva no papel de seda vermelho o nome do seu amado. Pegue a rosa, ponha dentro e faça um embrulho. E largue dentro de uma mata ou numa encruzilhada em T. E faça os seus pedidos. Neste momento. Chegando em casa, pegue um copo com água e ponha açúcar. Pegue o nome do seu amado e ponha dentro. E ponha um lugar bem alto. E faça os seus pedidos, pedindo que ele fique bem doce e bem carinhoso com você. Para que ele esteja sempre ao seu lado. Que assim seja para todos sempre. Amém.